Música Vamos agora ao nosso quinto exemplo Então dado esse carregamento em forma de triângulo Onde o carregamento foi 40 kN por metro Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as reações de apoio Então o apoio de segundo gênero, duas reações Uma na vertical para cima e uma na horizontal para a direita Um apoio de primeiro gênero, uma vertical para cima Depois disso a gente vai calcular A área dessa figura, como é um triângulo O triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2 Quem foi a base? Isso aqui tudo é o vão, 6 metros Vezes a altura, quem foi a altura? 40 dividido por 2 6 vezes 40 dividido por 2, 120 kN Então a gente transformou esse carregamento distribuído Em apenas essa carga concentrada de 120 Que vai ser colocada no centróide da figura Então o centróide da figura de um triângulo Ele é, você vai dividir por 3 Então o silvão é 6 dividido por 3 dá 2 Então 2, 2, 2 Pronto Qual é a distância da força aqui aplicada Até o local que tem o momento? 2 mais 2, 4 metros Agora é só fazer o cálculo da reação do momento Vou adotar o momento no sentido anti-horário Como sendo positivo Aí vai ficar o seguinte VB, dedo para cima, polegar saindo VB positivo Vez a distância até o momento que é 6 Agora a carga concentrada de 120 Para baixo O que é que acontece? Polegar entrando, negativo Menos 120 vezes a distância Daqui até aqui, 4 metros Mais VA Polegar saindo positivo Vez a distância Como está sendo, não tem distância nenhuma Até o local da aplicação 0, igual a 0 Então 6 vezes VB Menos 120 vezes 4, 4, 6, 80 VA vezes 0, 0 6VB Passa para cá, V positivo 4, 6, 80 VB é igual a 4, 6, 80 Aqui está multiplicando Passa para cá dividindo 4, 6, 80 Dividido por 6 VB é igual a 80 quilômetros Como aqui é positivo Significa dizer que o sentido que nós adotamos Está correto Como adotei para cima Coloco para cima Vamos calcular agora as forças que fazem empurrar V Veja bem Como não tem nenhuma força inclinada A gente só tem essa força aqui Que é a reação HA Que é igual a 0 quilômetros Agora vamos calcular as forças no eixo Y Aqui que estiver para cima positivo Quem estiver para baixo negativo VA está para cima positivo 120 está para baixo negativo VB está para cima positivo Que é igual a 0 VA menos 120 mais VB Quem foi VB que nós colocamos aqui 80 Então a gente substitui aqui por 80 Faz a conta Menos 120 mais 80 Menos 40 Passa para lá 40 Como aqui a gente obteve um resultado positivo Significa dizer que o sentido que nós adotamos Está correto Como adotei para cima Deixa como ele está para cima Para fazer um teste Para saber se o que a gente fez deu certo A gente vai fazer a reação aqui de apoio em A Mais a reação de apoio em VB Então VA mais VB Tem que ser igual às cartilhas em cima Só tem 1 Que é 120 VA foi quem? 40 VB foi quem? 80 40 mais 80 120 Como é igual a 120? Nossa conta está certa Ok Muito obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal